Oi amigos, tudo bem? Então, como vocês podem ver, eu consegui a skin S da Nayad, que eu gosto muito da Nayad, ainda mais dessa skin que eu acho muito bonita. E eu vou comentar uma partida que eu joguei naquele mapa do hospício, eu acho que é esse o nome, que eu gostei muito e eu resolvi trazer aqui pra vocês. Até porque o mapa é diferente, o mapa é bonito e é isso, então vamos pra partida. Ok, eu não sei os spawns desse mapa e eu não sei onde é que eu spawnei, acho que é na cozinha aqui, a cozinha, olha que skin linda, velho. Enfim, primeiramente eu joguei o arpão, porque eu suponhei, supus, supus existe? Acho que sim. Supus que tinha alguém nessa máquina e tinha psicóloga, já comecei dando um hit nela e, tipo, quando eu dou umas travadinhas assim, é porque na hora eu fiquei travado mesmo, aí na gravação aparece. Enfim, a psicóloga tomou hit da água e hit meu, se fosse um sobrevivente normal já tinha caído, mas como ela é psicóloga, né, ainda não caiu. Enfim, ela tava transicionando, né, o correto a se fazer contra uma naiade, não, a coisa ela fazia é abaixar muita pallet, né, e eu dando esses hits aí bizarrissinhos. Enfim, aí, ela transitando, transitando pra longe da água e eu pensei, pula que pariu, que menina insuportável. E eu não quebrava pallet, porque eu tava quebrando pallet muito lento, é, a build que eu uso é aquela mesma build daqueles outros vídeos lá com a naiade que eu comentei. Só dá uma olhada, eu vou fazer uma playlist e vou colocar no card aqui com os vídeos que tem, vídeo com a naiade e aí algum deles. Eu vou mostrar a build, mas basicamente tem Detention, Trump Card, Berserker, Ultinitos e o Under the Order. Basicamente essa build que eu uso pra naiade. Aí, o Basement, né, é uma... é um prato cheio pra naiade. Aí, a Priestess veio salvar, eu já sabia que ela ia vir salvar, portanto, já coloquei, né, a... Fiquei ali embaixo esperando, porque se eu subisse ela ia usar portal, eu ia salvar a menina e eles iam subir. E não ia dar certo o meu camping no Basement. Ainda bem que deu certo, porque a Priestess não tinha Ted Turner e morreu. Hum... E não acontece, né. Aí, quem vai vir salvar vai ser o meu cenário. Eu até tento colocar uma pressãozinha nele, mas eu não sei colocar a pressão. Aí dá tudo errado, né. Então, ele tá fazendo o certo, esperando ali, né. E eu ali, só tentando e tentando. Só que aí eu acabo que dou um hit na cadeira e... É foda, né. Ele salva a Psicólogo. Eu erro um hit e... Vou fechar todo mundo no Basement pra todo mundo morrer. Exatamente o que faz. Eu dou um hit no Mercenário, porque ele não ia explodir pra água. Nem foi sorte isso, tá. A Priestess explode. A Psicóloga também. E aí vai estar três no chão e só a Perfumer decodificando. Coitada. Aí eu mato a... Psicóloga. E a minha ideia era ir até a Priestess. Mas... Eu acabo que... Não encontro ela e... Aí eu fico procurando, né. Até que... Aí eu jogo o Erpa. Jogo o Erpa. Isso. E acabo achando o Mercenário. Seria tudo se ele quer ir perto do Basement. Mas não cai. Que triste. Mas tá tudo bem. Aí eu vou quebrar o portal da Priestess. E esperar que a Perfumer venha salvar, né. Porque ela é a única que não tá machucada. Eu acho que a Priestess já se levantou. Então... Aí eu pensei que a Perfumer já tava ali. Gastei esse blink. À toa. Acaba que no final das contas. Ninguém vai salvar o Mercenário. E eu só vou camperar à toa. Até porque... A Priestess. Ela tava longe. E a Perfumer tava naquela máquina da recepção. Ela não quis sair de lá. Tanto que eu ficava meio ameaçando voltar a ir nela. Pra Priestess não vir salvar. E acabar morrendo. Né. Aí eu penso. Putz. Ninguém vai salvar o Mercenário. Vou na Perfumer. E é isso. Perfumer fecha a Palette. Errado. E cai. Aí eu vou fazer aquele Slugzinho. Padrão. Se meu Tinnitus não tivesse ativado. Eu ia colocar a Perfumer na cadeira. E... Acabou. Mas aí eu acabo que acho a Priestess mesmo. E... Por que não, né? Matar todo mundo. Ainda mais pra ser uma coisa bonita. Né. Eu tenho mais algumas partidas com o Anayad. Que eu joguei e salvei e ficou legal. Eu vou gravar elas e ir soltando em vídeos duas partidas por vídeo. E acelerar os vídeos pra não ficar tão demorado e não ficar chato. Né. É o de roubar a Priestess. E... Acaba a partida. Então... Eu espero que vocês tenham gostado. E... Porque eu amei muito essa skin. E... É isso, amigos. Até a próxima. Tchau.